Olá, internados do Portal Webterra, estamos aqui com mais um convidado e esse muito qualificado, gabaritado, com história do Exército Brasileiro, na Segurança Pública de Minas Gerais, o General Mário Araújo. Um prazer receber o senhor aqui para falar conosco sobre, claro, sua história de vida, suas atuações e nesse pleito que está buscando aí como pré-candidato, deputado federal. General, seja bem-vindo ao podcast Webterra. Obrigado, Andrei, pela oportunidade, pelo convite. É sempre bom a gente poder conversar e mostrar um pouco do nosso pensamento para que as pessoas nos conheçam. Então, fala um pouquinho da história do general, origem de Montes Clarences. Muitas pessoas não sabem dessa naturalidade de ser um norte mineiro e essa história tão grande no Exército Brasileiro e, claro, posteriormente chegando à Secretária de Segurança Pública de Minas Gerais. Conta um pouquinho para a gente aí. Sou nascido aqui em Montes Claros, na década de 50, em 1955 e vivi aqui durante 17 anos. Sou filho de Zé Amaro, muito conhecido aqui, comerciante. Tinha um armazém de secos e molhados ali na rua Rui Barbosa, em frente ao antigo mercado de Montes Claros. Eu era garoto, me lembro bem. E dona Dica, também, uma Montes Clarence. E a minha família, nós fomos nove irmãos, atualmente oito irmãos. Todos eles nascidos aqui em Montes Claros. Mas, depois de estudar, uma parte ficou em Belo Horizonte, tem outro em Dores Mundaiar e também alguns retornando aqui para a Terra Natal, que é o meu caso. Eu fiquei no Exército com 42 anos, entrei na Academia Militar das Agulhas Negras com 17 anos e, lá, após o curso, me formei em 77. Depois fui servir pelo Brasil afora. Rodei o Brasil inteiro, então, aí. Rodei o Brasil, tive passagens muito importantes no Rio de Janeiro, servi em São Paulo, servi na Amazônia, em Brasília, fui adido militar no Uruguai por dois anos, fui oficial, observador do processo de paz em Angola, pela UNAVEM, e também fiz curso de operações em ambiente montanhoso no Exército dos Estados Unidos, no estado do Alasca, baseado na cidade de Anchorage. Então, tive uma experiência muito importante internacional para ajudar a construir as soluções do Exército. Não, isso é, essa história, essa qualificação, essa experiência, traz uma bagagem muito grande, né? Ou seja, para continuar essa qualificação, essa atuação dentro do próprio Exército. É, com muita dedicação. O Exército tem como critério de promoção o mérito. Então, aqueles que se destacam na carreira são escolhidos para dirigir a força. Eu fui promovido no ano de 2008 e fiquei como oficial general da ativa com uma promoção à general divisão no ano de 2012. Fiquei oito anos como oficial general. Como oficial general, eu comandei a Brigada de Selva, em Marabá, com sede em Marabá, que garantia toda a segurança da região da Transamazônica. São quatro batalhões desenvolvidos ao longo da Transamazônica, construídos na década de 70. Depois, eu fui comandar a escola de capitães no Rio de Janeiro, a escola de aperfeiçoamento dos oficiais do Exército. Na sequência, eu fui ser oficial chefe do centro de doutrina do Exército, que formulava as ideias de geração de capacidade do Exército, que o Exército precisa para a defesa da pátria, diante das ameaças de hoje, não as ameaças do passado. E depois dessa comissão, eu terminei o meu tempo como oficial general da ativa, comandando a quarta região militar em Belo Horizonte, que abrangia todo o estado de Minas Gerais, exceto o trem do mineiro. Então, rapidamente, essa foi a minha caminhada no Exército Brasileiro. Com toda essa bagagem, posteriormente, eu acho um cargo importante, secretário de Segurança Pública de Minas Gerais. Um desafio importante é liderar os homens da segurança, e claro que com essa bagagem toda no Exército, facilita esse direcionamento. Como é que foi essa experiência e como o senhor avalia a segurança pública de Minas Gerais hoje, atualmente? É uma experiência muito válida, porque eu pude aplicar o meu conhecimento na área de gestão do ambiente militar para um ambiente, agora, um ambiente um pouco diferente. Eu tinha... o secretário de Segurança Pública tem como missão integrar as ações das três forças, Polícia Militar de Minas Gerais, Polícia Civil de Minas Gerais e Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Além disso, fazer a gestão direta das estruturas ligadas diretamente à Secretaria de Segurança Pública, que é a administração do sistema prisional mineiro, cuidando de mais de 65 mil presos em 197 unidades prisionais e mais as atividades do sócio-educativo e também onde acolhe os menores infratores e também as atividades de prevenção à criminalidade. Então, esse é o papel do secretário de Segurança Pública. Um grande desafio, né? Um grande desafio, mas com um retorno pessoal muito grande, porque você passa a servir a população de forma direta. No período no Exército, eu servi a pátria e a percepção do Exército, uma percepção mais distante. Na Secretaria de Segurança Pública, você é envolvido... Na ponta, no dia a dia das pessoas. Na ponta da linha, envolvido no dia a dia. Então, é uma experiência muito válida e um engrandecimento profissional muito importante na minha caminhada. Eu quero até aproveitar, enquanto o senhor secretário, aproveitar a nossa audiência, agradecer ao senhor que, enquanto secretário, nos ajudou numa parceria com o Governo do Estado para um projeto social nosso aqui em Montes Claros. Então, agradecer ao general aqui pelo apoio. A CEMIG nos apoiou pela intervenção do senhor. Então, essas ações, é importante salientar, né? Quando se tem a ajuda de um Montes Clarense, que tem o espaço lá no Governo do Estado e que nos ajuda também quanto a desenvolver os prédios sociais que nós fazemos no dia a dia. Então, aproveitando e agradecendo diretamente, general. Nesse episódio, eu tenho um comentário muito interessante, que o mérito é todo seu, Andrei, porque você não me convidou para esse empreendimento, né? Você me convocou. Como oriundo de Montes Claros, eu deveria abrir as portas do Estado, buscando trazer para cá um investimento para a gente fazer as construções também no Norte de Minas. Eu me sinto muito orgulhoso de ter participado desse processo, mas quero dizer que o mérito foi seu, porque você acreditou que era possível alguém, inserido no contexto do primeiro time de gestão de Minas Gerais, o Poder Executivo, pudesse ajudar o Norte de Minas de alguma forma. E me sinto muito gratificado de ter participado desse evento. Eu agradeço. Por isso que eu aproveito e reitero o nosso agradecimento aí por ter nos dado esse apoio. General, como o senhor, pela experiência no Exército, dentro da Secretaria, avalia as esferas hoje, tanto a nível federal de gestão, né? Vamos falar do campo político. Tanto federal quanto estadual, vou falar municipal também, acho que é importante ser da cidade e comentar. Como o senhor avalia a gestão, tanto do presidente Bolsonaro, quanto do governador Zema, quanto do prefeito Humberto Souto? Muito bem. Então, a pergunta é muito boa. Vamos começar lá pelo nível federal. Eu fui candidato a deputado federal no último pleito. E com um propósito único, conquistar uma cadeira para ajudar o processo de renovação do Brasil implementado pelo Bolsonaro. A minha proposta era chegar lá sem qualquer ideia de trazer nada para mim pessoalmente. Pelo contrário, eu queria continuar servindo o Brasil como deputado federal, de forma decente, de maneira que os meus eleitores pudessem se orgulhar da minha passagem naquele cargo. Infelizmente, obtive apenas 20.140 votos, até muito acima do que eu esperava, né? Eu era estreante na política, estava esperando o patamar de 10 mil votos e consegui um número bastante razoável. Eu precisava de 35 mil votos para conquistar a cadeira, fiquei na sexta suplência no partido que apoiou o Bolsonaro, o PSL. E durante o governo Bolsonaro, de forma distante, continuei apoiando e defendendo as ideias que ele implementou, trazendo o Brasil para os brasileiros, mostrando a nossa cara, protegendo a família, tornando a economia mais leve, fazendo um governo para o cidadão brasileiro e não para uma facção ou uma frente política. O Bolsonaro é muito interessante, apesar do jeitão dele de falar, etc., ele olha para o brasileiro comum, ele se coloca no lugar do brasileiro comum para ver como que o brasileiro se sente diante do Estado brasileiro. Isso é muito importante, né? O brasileiro passou a fazer parte do próprio governo porque ele atingiu as pessoas mais simples lá na ponta da linha. Em que pese ter uma concorrência da oposição, em que tem uma memória dos programas sociais de benefícios para os mais necessitados. O Bolsonaro não só mantém esses benefícios, como também olha para o brasileiro comum. O episódio do DPVAT é marcante. Nós recolhíamos todos os anos um seguro DPVAT e esse dinheiro não era retornável, ele não retornava em benefício daqueles que pagavam. Tanto é que há cerca de dois anos a gente paga. Esse ano não foi nada, foi zero, porque tem uma reserva. Só o Bolsonaro é eleitor. Nós queremos fazer isso muito mais. Tornar o nosso país para os brasileiros. Quando vou para o nível estadual, eu estive com o governador durante dois anos. Então, sobre esses dois anos eu vou falar. Eu não posso falar dos dois anos seguintes. O governador Zema é um resultado da indignação da população mineira com a política que era praticada. No rodízio do PSDB com o PT. A população se cansou de tudo isso e falou, nós queremos uma outra alternativa. Surge o governador Zema com a cara dos mineiros. E durante dois anos eu vi uma pessoa dedicada a servir a população mineira. Tem um episódio muito interessante entre mim e o governador, em que nas minhas mensagens públicas eu falava sempre que a Secretaria de Segurança Pública era um órgão que existia para servir a população mineira e não aos governantes. Um belo dia o próprio governador falando para os secretários, dizendo o seguinte, você, secretários, tem que trabalhar para a população mineira e não para mim. Então, o governador estava roubando o meu discurso. Aproveitou, não aproveitou. Estava roubando o meu discurso. Aproveitou sua frase. Eu falei mais à vontade até na frente dele, nos momentos que eu tinha a palavra, na presença do governador, em que nós estávamos ali para servir a população. Isso trouxe resultados maravilhosos. Melhoramos muito a integração das polícias, dos órgãos, que têm estruturas bastante rígidas, mas com a nossa intervenção, não a minha somente, da minha equipe, montamos uma super equipe, todas elas voltadas para os interesses da população e não para os interesses de partidos políticos, que normalmente os seus representantes inserem pessoas dentro dessas estruturas governamentais. Nossa equipe não. Técnica. Nossa equipe totalmente técnica, voltada para servir a população. E, por causa disso, devo ter tido muito problema, porque eu recebia muitos pedidos de políticos e eu não atendia. Diariamente, eu juntei lá no ano uns 700 pedidos de movimentação. A transferência de cidades. A transferência de cidades, de acolher indicados de políticos. Eu falei, não, estou aqui não é para arranjar emprego para ninguém, estou aqui para servir a população mineira. Se a população mineira entender isso como mérito, ele pode reconhecer. Se eu errei por não ter atendido os políticos, também pode me julgar por isso. É, mas faz parte. É uma conduta. O senhor falou do mérito da sequência e construção de formação no próprio Exército, né? Exatamente. Trazendo essa ideologia para dentro da gestão. Eu saí daqui de Montes Claros com uma mala na mão. 35 anos depois, o Exército falou. Esse menino aqui vai sair, general do Exército. Nunca houve qualquer intervenção política para que o Galgão... Alcançasse isso. Teve até um caso muito interessante, eu não vou citar o nome do deputado, que ele me procurou e falou, Mário Lúcio. Mário Lúcio é o meu primeiro nome, né? Eu vou te ajudar na promoção a general. Eu conheço muito o comandante do Exército. Aí eu falei com ele, não faça isso. Se você ligar para o comandante do Exército para obter minha promoção, eu tenho só uma certeza. Eu não serei promovido. Deixa que o Exército tenha os seus critérios para fazer as escolhas. É a escolha de um nome que é submetido ao Presidente da República e o Presidente da República ratifica essa propositura do alto comando do Exército. Então foi isso que aconteceu, o fato real, para você ver o tanto que eu valorizo a questão do mérito, porque o mérito está ligado à minha caminhada. Então as pessoas que têm maior entrega para o interesse público, de verdade, não fazem arranjos políticos para obter ganhos pessoais. Serão reconhecidas naturalmente, terão seu espaço. No nível municipal, quero dizer que apesar de não ter nenhuma ligação política com o atual prefeito de Montes Claros, há um reconhecimento que ele conseguiu na sua gestão, sua larga experiência, transformar recursos públicos em benefício para a população. E isso também tem que ser reconhecido e aplaudido. Essas são as mensagens que eu tenho sobre esses três níveis de esfera da nossa gestão brasileira. Bacana, são considerações importantes. A opinião de uma pessoa preparada como o senhor, quanto a esses três níveis. E agora o senhor está aí se organizando para novamente estar no pleito aí a disputa como pré-candidato a deputado federal. Com todas essas nuances que ocorrem na política, é um pleito importante. Aumentar a representação do norte de Minas quanto aos políticos, acho que é uma pauta fundamental, esteve comigo aqui vários representantes de classe da CI, CDL, Sociedade Rural, FIENG, que é uma pauta, o voto do norte, que apoia os candidatos do norte de Minas. Como é que o senhor enxerga, como é que o senhor está se preparando para esse pleito? E claro, dando certo, que é uma torcida de todos nós norte-mineiros. O que o general pode buscar para o norte mineiro, qual a expectativa nós podemos criar em relação à atuação do general na Câmara dos Deputados? Excelente pergunta. Isso me permite até contar uma história sobre as escolhas que a população faz. Ao longo da história do Brasil, a população tem escolhido os seus governantes. Às vezes a gente fala mal dos políticos, mas os políticos apenas apresentaram as suas propostas e foram acolhidas pela população. Se alguém tem culpa nessa história, é a própria população. Que vota. Por que os que votam, que fazem a escolha. Se os políticos conseguirem enganar a população, a população tem que reconhecer que foi enganada. Mas nunca é tarde de rever. Tanto é que o Brasil, na última eleição, demonstrou o seu grau de insatisfação e indignação. Indignação é essa que já deu o primeiro lampejo em 2013, quando a população foi às ruas e disse para os políticos, esse Brasil não é o que nós queremos. Os políticos leram mal com a sua miopia e acharam que aquilo era uma brincadeira. Em 2018, a população brasileira, por meio da eleição do presidente Bolsonaro e do governador Romeu Zema, demonstrou que em 2013 estava sinalizando e não estava brincando. Vamos trazer agora para o Norte de Minas. O que acontece na política do Norte de Minas? Diversos deputados, fora dos interesses de Montes Claros, têm aqui cabos eleitorais mantidos a soldo para defender os interesses desses políticos. E esses formadores de opinião, multiplicadores, que vivem a soldo desses políticos, garantem aqui boa parte do pleito eleitoral durante cada processo. Então, está na hora do Norte de Minas, com um potencial enorme, mostrar que é possível eleger pessoas do Norte de Minas. Aí está muito ligada a minha plataforma de pré-candidato. Eu tentei em 2018, me recolhi, fui secretário e voltei para a minha atividade privada. Mas eu recebi diversos apelos no seguinte sentido. General, o senhor é da terra e o senhor tem a responsabilidade de voltar à política porque o senhor representa um segmento conservador, que preserva a família, que preserva a liberdade de cultuar a sua crença religiosa, que preserva a noção de pátria para o Brasil. Então, o senhor tem a obrigação de se manter na política porque passa a ser um alento para todos nós. Diante de uma mensagem dessa, eu sou obrigado a... Não teve como recuar. Não teve como recuar. Não tenho como recuar. Não tenho dinheiro. O dinheiro que eu tenho é fruto do meu trabalho no Exército, da minha percepção na reserva. E não tenho nenhuma vergonha nisso. Se eu fosse um militar da reserva rico, alguma coisa estaria errada. Então, a minha vida prova a minha caminhada de correção. Mas eu não faço isso para aparecer. Eu faço isso porque é uma escolha, Andrei. Você, na vida, escolhe o caminho do bem ou o caminho do vale-tudo para se enriquecer. Não, pelo contrário. A conta chega. Uma hora a conta chega. A conta chega. E você tem que viver, Andrei, para quando você olhar para trás, você tem que ter orgulho da sua caminhada e não vergonha. Emanuel Kant já dizia, você engana todo mundo. Tem uma pessoa que você não engana. Você mesmo. Então, quando eu coloco a minha cabeça no travesseiro, eu durmo com a minha consciência leve. E é isso que eu quero continuar fazendo na política. Eu quero ser modelo de decência e respeito e não de vergonha. Por isso, sou pré-candidato. Estou muito feliz, muito motivado de poder concorrer. E a população vai fazer as escolhas. Por isso que o Norte de Minas escolham candidatos aqui da Terra. Não precisa ser eu. Pode ser outra pessoa, mas que seja alguém da Terra. Para trazer força política. E com essa força política nós fazermos as mudanças que nós precisamos do Norte de Minas. Senão, nós vamos continuar só votando em pessoas que têm focos políticos em outras áreas e vamos continuar sendo o Norte de Minas esquecido. E sem representantes, né? E sem representantes. É, que isso que é o pior. Quando tem pautas, as pessoas não entendem. Quanto mais pessoas falando o nome do Norte de Minas... Melhor. Quem não é visto, não é lembrado. Então, tem que participar. E a gente agradece por essa coragem de enfrentar novamente o pleito aí. E da torcida também por um resultado positivo. Que é importante para nós, do Norte de Minas, termos pessoas que nós temos acesso. E poderíamos, o quê? Levar nossas demandas, nossos desejos. O nosso sofrimento enquanto Norte Mineiro. Mas também as nossas riquezas, né? O Norte de Minas é uma região rica. Rica em vontade de trabalhar. Pessoas corajosas. Então, nós agradecemos. Suas considerações finais, por favor, general. André, agradecer a oportunidade que você nos trouxe. Fiquei muito feliz. Eu achei que seria outro entrevistador, né? E quando eu vi que era você, eu fiquei mais à vontade ainda. Porque nós temos alguma coisa em comum, né? Que foram os projetos. E quero cumprimentar a forma que você traz oportunidades aqui, para muitos claros. Pessoas como você, a gente torce para cada dia serem mais próximas, porque você não é próximo sozinho. O seu sucesso traz a sua equipe junto. Isso é muito importante para o Norte de Minas. Parabéns aqui pelo estúdio, viu? Gostei muito e quero ver você cada dia mais forte, tá bom? Muito obrigado, general. Muito obrigado pela oportunidade de falar com a população do Norte de Minas. Eu que agradeço ter a presença do senhor aqui, uma pessoa tão qualificada. E reforço o desejo de sucesso nesse pleito. Continue acompanhando aí o Webterra Podcast com mais celebridades logo, logo. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti